Luto na Band e luto no Masterchef O participante da edição 2022 de um dos programas de culinária mais famosos do país, Wilson Cabral, morreu aos 40 anos de idade após sofrer complicações por conta de um acidente de trânsito no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Conforme apurado pelo site G1, o carro em que Wilson estava foi atingido por outro veículo na sexta-feira 14, em Sorocaba. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, o cozinheiro tinha diabetes e passou mal por conta de uma distensão muscular na perna. O quadro evoluiu para uma trombose e uma embolia pulmonar. Wilson acabou não resistindo. Vários participantes do Masterchef da edição 2022 e também os apresentadores lamentaram a morte desse grande cozinheiro brasileiro. Descanse em paz, bloco social.